Seguinte, essa receita é impressionantemente fácil, uma receita de pé de moleque, a gente já tá em junho, né? A gente tá meio... a gente tá numa mistura de Copa do Mundo, Dia dos Namorados, Fez Junina, a gente tá assim, a gente não sabe nem qual comemora, né? Mas o estúdio tá mais tendencioso aqui pros jogos da Copa. Mas eu vou te ensinar a fazer agora uma receita de pé de moleque aí pra você fazer uma festinha julina, junina. Ah, tem gente que faz julina também, não é verdade? Você vai triturar biscoito doce no liquidificador e esse biscoito doce é aquele sem recheio. Eu tenho aqui, eu vou te passar as quantidades, mas você pode dobrar a receita se você quiser. São 400 gramas do biscoito doce, sem recheio. Pode ser aquela uma compridinha ao leite, tá bom? Aí você pega amendoim torrado, né? Você pode comprar o amendoim cru, torrar no seu forno, depois você tenta tirar o máximo de casquinha possível. Tritura ele grosseiramente, não deixa muito pó não, porque o gostoso do pé de moleque é você mastigar e ver, né? Um pouquinho dos amendoins ali. São 400 gramas do amendoim torrado e quebrado grosseiramente. Depois disso, você vai colocar seis colheres de sopa de chocolate em pó. Aquele da marca que você mais gosta, não importa não. Chocolate em pó. Olha só o que eu achei aqui. A bolacha. Eita, nós. Aí, depois disso, você coloca duas latas de leite condensado. Olha, agora eu vou matar você. Olha isso, gente. Olha isso, minha gente. Ó, só isso aqui a gente já come puro, né não? Eita, nós. Que horas são, produção? Fefe, fala comigo aqui. Que horas são? Que horas são, Fefe? Não tô te ouvindo. Fala aqui pra mim. Duas horas e cinquenta e dois minutos. Duas horas e cinquenta e dois minutos. Você já almoçou, provavelmente. Aí você tá naquela fase, assim, quero um docinho, né? Quero um docinho, não sei que docinho. Pede, moleque. Pede, moleque. Vou repetir os ingredientes, ó. 400 gramas de biscoito doce trituradinho. 400 gramas de amendoim torrado e quebrado grosseiramente. Seis colheres de sopa de chocolate em pó. E duas latas de leite condensado. Sabe o que eu vou fazer? Junto com a Lidy aqui. Vem pra cá, Lidy. Calma. Prepara a música pra Lidy Jani chegar. Aquela, Bruninho. Aquela. Vem, Lidy. Calma aí. Tá preparada a música, Bruno? Vem, Lidy. Ainda não. Vera, volta. Volta. Que a Lidy vai chegar, chegando. Que a gente ensaiou a noite toda, não foi? Foi. Fala que foi. A gente ensaiou a noite toda. Preparado? Vai. Três. Dois. Um. Lidy Jani. Vai, Lidy. Igual a gente ensaiou. Volta. Volta. Segura, amor. Lidy, daquele dia... A gente ensaiou tanto a noite toda, Lidy. Sei lá, inventa. Inventa qualquer coisa e fala que a gente ensaiou. Três, dois, um. Lidy, anime a me ajudar. Agora é o seguinte, ó. Esse passo aqui eu chamei a Lidy, porque a unha da Lidy tá menor que a minha. Tem que botar a mão na massa mesmo. Amassar, 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 amassar. E depois a gente vai colocar nessa assadeira aqui, ó. Untada com o papelzinho embaixo pra não grudar na assadeira e ficar mais fácil pra tirar. E leva pra geladeira. Só mais nada. Umas duas horinhas já tá prontíssimo, tá bom? Amassar, 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 coloca aqui, leva pra geladeira. Ó, a Lidy colocou aqui já no tabuleiro, né? E tá molhando a mão às vezes pra não grudar tanto. Então, quer ver? Volta lá a mão lá, Lidy, só pro pessoal ver como é que é. Ó lá a mão molhadinha ali. Fica aí, Lidy, só pro pessoal ver. Molha a mão lá, aí volta pro tabuleiro só pra você conseguir espalhar bem. Depois leva pra geladeira aproximadamente umas duas horinhas e ele já fica durinho, fica uma delícia. E fica pronto para ser comido. Tchau. 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 De virar o zaninho, meu bem. Nossa, gente, tá bom, né? Gente, ficou muito gostoso. Se você não gosta muito do chocolate, aí você diminui a quantidade de chocolate, tá bom? Delícia. Hum, é de lamber os dedos. Ô, Lidy, você ajeita tudo pra nós aqui? Vamos lá? Obrigado.